Fala galera! Beleza gente? É o seguinte, Goleiros Lendários, esse quadro que eu sou suspeitíssimo pra falar e dessa vez, nesse vídeo, eu quero falar de um cara que era fanfarrão, era desbocado, era pancara das ideias mas era sem dúvida nenhuma um goleiraço. Estou falando de Thomas Raveli, beleza? Roda a vinheta, vai, roda aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você que está aqui no YouTube, dando essa moralzona pra mim agradeço de coração todo o carinho que eu recebo, tem as minhas redes sociais aí que eu sempre deixo aqui na tela que é um canal de comunicação com vocês, vocês podem mandar crítica, sugestão, piada, fique à vontade tá sempre aqui na tela e também nas descrições, tanto as minhas redes sociais pessoais como também a do canal, tá bom? Bom, também peço aquelas ações de praxe aqui do YouTube, né? Se inscreva no canal caso ele não seja inscrito, dá like, dá dislike, comenta, curte, compartilha, fique à vontade, tá? É um canal aberto, peço pra vocês fazerem isso, que pra você não tem custo nenhum, é custo zero e pra mim isso tem um impacto muito grande e faz o canal crescer, beleza? Então vamos lá, vamos lá. Hoje nós vamos falar do goleiro Thomas Raveli, tá? Que é um goleiro aí famoso, né? Fanfarrão, desbocado, né? Mas era realmente um goleiraço, né? Pegava demais e grande destaque realmente da seleção da Suécia Aí você fala assim, pô, lá vem esse cara foda a Suécia de novo Fazer o quê? Então, mas ele era destaque aí na seleção da Suécia Mas também teve uma passagem muito vitoriosa jogando no IFK Göteborg Ele é considerado um dos maiores goleiros da história do clube Que é o clube o maior vencedor de campeonatos na Suécia, né? Então tem um impacto muito grande aí, tá bom? Então vamos falar um pouquinho aí desse cara que realmente, como eu disse, né? Era um goleiraço, né? E eu fã desse cara, vamos lá O Raveli, né? Thomas Raveli, ele nasceu na cidade de Vimerbi, na Suécia É uma cidade que fica ali abaixo de Estocolmo Fica ali mais ou menos ali na parte sul da Suécia, né? A Suécia é uma coisa grande, um mapa, né? Ele fica mais ou menos abaixo de Estocolmo, um pouquinho ali mais ao sul É uma cidade pequena Ele nasceu lá no dia 13 de agosto de 1959 Ou seja, nesse exato momento que eu tô gravando esse vídeo Eu tô gravando esse vídeo em fevereiro de 2023 Ele está exatamente com 63 anos Tá vivo, tá aí esbanjando saúde, né? Contando muita história Realmente, ele tem história pra contar, né gente? Então, realmente tá aí, né? Firmão aí, sempre participando aí Dando os pitacos dele no futebol e coisa e tal O Raveli, ele começou, né? A sua carreira no Ulsters Que é um clube de tradição Principalmente na época da década de 80 Década de 70, década de 80 Emplacou ali vários títulos Uns títulos suecos, né? Títulos da primeira divisão da Suécia E ele começou ali Nas categorias de base do clube, né? O Ulsters EF E lá ele ficou de 1978 Ou seja, ele chegou lá E se profissionalizou com 19 anos E ficou até 1988 Nesse clube, né? Ganhando títulos e coisa e tal, né? Depois, ele sai do... Em 88, ele sai do Ulsters Ou seja, depois de 10 anos, né? Ele sai do Ulsters E vai para o EFK Gothenburg E lá ele fica por mais 10 anos Ele sai do Gothenburg em 1997 Inclusive, o Ravel Ele foi titular da seleção da Suécia Nas Copas do Mundo de 90 e 94, né? E exatamente na época Ele estava jogando Como o goleiro do Gothenburg, né? E aí, depois dessa passagem Pelo Gothenburg Veja que são passagens bem extensas, né? 10 anos num clube, 10 anos no outro E aí ele vai jogar nos Estados Unidos Ele joga no Tampa Bay Mutini Dos Estados Unidos Ele joga lá 2 anos, tá? 98 e 99 E em 99 mesmo Ele retorna para o seu clube de origem Ele joga já lá com seus 40 anos, né? Ele já joga Ele volta a jogar no Ulsters E lá ele encerra a carreira Encerra a carreira entre aspas Porque depois em 2009 Em 2005, perdão Ele já estava já com 45, 46 anos Ele voltou a jogar E jogou duas temporadas Na equipe semi-amadora Vamos dizer assim Um time lá da Suécia Que é o Garba BK Tá? Ele jogou nesse time Garda, perdão Garda BK Ele jogou nesse time Né? O sueco, na verdade A pronúncia mais correta desse nome É meio É Gorda BK Tá bom? Mas é nessa linha Tá bom? E ele jogou lá por dois anos Jogou em 2005 e 2006 Aí ele encerrou a carreira de vez Tá? Pela seleção da Suécia Ele jogou 16 anos na seleção De 1981 até 1997 Como eu disse Foram duas Copas do Mundo Até porque a Suécia Na década de 80 Não jogou a Copa do Mundo Tá? A Suécia joga a Copa de 78 Na Argentina E as duas Copas dos anos 80 Ela não jogou Que foi em 82 Na 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 Espanha Né? E em 86 no México A Suécia não joga Ela volta a disputar Uma Copa do Mundo Em 90 na Itália Tá? E o Raveli é titular do time Em 90 E depois em 94 Tá? Pela seleção da Suécia O Raveli é Até o presente momento O segundo jogador Que mais vezes Vestiu a camisa da seleção Com mais partilhas disputadas Pela seleção Tá? Ele teve 143 jogos Disputados Oficiais Pela seleção sueca Ele só perde Para o Anders Svensson Que é um ex-volante da seleção Que jogou 148 Tá? Então o segundo maior É o Raveli O Raveli foi por muito tempo O primeiro Tá? Depois do Svensson Foi lá E superou ele Outra coisa importante também Na carreira do Raveli Né? Com relação à seleção Como eu disse Foram as participações dele Nas Copas do Mundo Tá? Que foi onde ele realmente Se destacou Tá? Na Copa do Mundo De 1990 A Suécia Esteve inclusive No grupo do Brasil Né? Naquela Copa E ela foi muito mal Perdeu os 3 jogos Na primeira fase Além do Brasil Também tinha a Costa Rica E também a seleção Da Escócia E a Suécia Perde os 3 jogos Por 2x1 Golzinho Tá? A estreia contra o Brasil Inclusive O jogo foi no estádio No estádio Dele Alpe Se não me engano Lá no Que era No Turim Né? E o Brasil Vence por 2x1 Com 2 gols do Careca Né? Centro-avante aí Né? Que se destacava no Nápoles No São Paulo Né? E ele foi lá E fez os 2 gols do Brasil Naquele jogo E o Raveli Como disse Era o goleiro Né? E a Suécia Perdeu os seus 3 jogos Ela ficou em 21º Naquele campeonato Né? Naquela Copa De 24 Né? Então a Suécia Foi muito mal Tá? Só que 2 anos depois Né? A Suécia cedia A Eurocopa De 92 Né? E o Raveli Continuando Ainda como titular Daquele time Sensacional Que a Suécia tinha E eu falei aqui Da Eurocopa De 92 Mas não Na visão da Suécia Assim na visão Da campeã Daquele ano Que foi a Dinamarca Inclusive um dos vídeos Com mais Visualizações Aqui do meu canal É exatamente esse vídeo Que eu falo Do times lendários Da Dinamarca Eu vou deixar o card Aqui pra vocês E o link na descrição Também Né? Em que eu falo Dessa Eurocopa E o Raveli Que essa Eurocopa Foi na Suécia E o Raveli Como eu disse Também titular E aí veio O grande auge Da carreira Do Raveli Né? Que foi a Copa De 94 Eu também Já fiz vídeo Aqui Eu vou deixar Tanto o card Aqui quanto o link Na descrição Em que eu fiz Em que eu fiz Dois vídeos Referentes A Copa De 94 Da seleção Da Suécia O primeiro Que eu falo Só da Suécia Que é o time Lendários Da seleção Sueca De 94 E também O outro Que eu falo Da Copa De 94 Em si Que foi a Copa Do Tetra Do Brasil Tá? Inclusive O Brasil Enfrenta a Suécia Nessa Copa Duas vezes E o Romário Fala muito bem Do Raveli Né? Ele fala Ah, agora era maluco Que não sei o que Respeitava ele pra caramba Né? Mas ali foi o auge Da carreira do Raveli Então eu vou deixar aí Pra vocês Que vocês acompanham Tá? Mas nessa Copa Do Buda Como eu falei Foi o grande auge dele Por quê? Porque o Raveli Ele nessa Copa Ele foi considerado O segundo melhor Goleiro da Copa Tá? Então Ele só perdeu Esse título Ele só não foi o primeiro Porque tinha um tal De Michel Predome Michel Predome Na seleção Da Bélgica Tá? Então E o Predome Foi considerado o primeiro Eu também já fiz vídeo Do Predome aqui Vou deixar a card Link na descrição Também pra vocês Tá? Em que eu falo Da carreira do Predome Né? Outro goleiro dos lendários Que eu fiz aqui Opa, eu bati o braço aqui Outro goleiro dos lendários Que eu fiz aqui Tá? Mas então Mas o Raveli Foi o segundo melhor Inclusive O Raveli Na disputa Nas quartas de final Na disputa De pênaltis Contra A Romênia Né? Que era uma das sensações Daquela Copa Na disputa de pênaltis O Raveli pega dois pênaltis Naquela Copa Naquela disputa E coloca a Suécia Nas semifinais Repetindo O que a Suécia Já tinha feito Na Copa de 50 Aqui no Brasil E também Na Copa de 58 Né? Que ela sediou E a prisão Foi até pra final Né? Enfrentar o Brasil Na final A Suécia Então desde 58 Não disputava Uma semifinal De Copa do Mundo E aí O Raveli Foi fundamental Pra colocar A Suécia Naquela Na 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 final Na semifinal Naquele jogo Inclusive depois Aquele jogo emblemático Né? Que o Brasil Tenta de tudo que é jeito Não consegue fazer gol Fica ali batendo 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 Não consegue E o Romário Né? Faz aquele gol de cabeça Lá Naquele cruzamento da direita Ele cabeceia No meio da defesa da Suécia O Romário que nunca foi um Não é um jogador alto Né? Jogador assim E a defesa sueca Era uma defesa alta E o Romário conseguiu fazer Um gol de cabeça ali No meio da defesa sueca Tá? Então Mas como eu disse O Raveli se destacou Demais nessa Copa Né? Ganhou um status ali Como eu disse O melhor momento da carreira dele Tá? Sem dúvida nenhuma É... Que ele disputou ali Né? Que ele viveu ali Na sua carreira Tem uma história Bem interessante também Em que o Raveli Ele fala Nessa entrevista Que ele concede Aqui nesse canal Aqui do Brasil Em que ele fala o seguinte Ele diz o seguinte O Raveli Ele fala assim Eu vou deixar o link Tá? Como eu falei Eu vou deixar o link Na descrição aqui Dessa entrevista Que ele dá E ele fala Que lá no começo Da década de 80 81 82 Mais ou menos O Bayern de Munique Estava interessado Em contratar ele Né? E... E ele jogava no Osters na época E o Osters Foi campeão sueco Então jogou a Copa Dos Campeões Inclusive enfrentando O próprio Bayern de Munique E o Bayern de Munique Estava interessado Em contratá-lo Como eu falei Só que aí O jogo Foi 5x0 Para o Bayern de Munique O Bayern de Munique Era muito melhor Ganhou de 5x0 E aí Sabe o que os caras Do Bayern falaram Não vou contratar Esse cara aí não Tomou 5 da gente Imagina Enfim E o Ravel E o Ravel ainda fala Nessa entrevista Não foi culpa Dos gols não Mas fazer o que? Não quiseram me contratar Mas enfim Interessante isso Mas então Mas ele contando É mais legal Mas vamos lá Eu vou falar aqui Então os títulos Do Ravel Da carreira dele Além dessas campanhas Que eu falei aqui Mas ele tem títulos Também bem interessantes Ele ganhou Três vezes O campeonato sueco Pelo Pelo Osters 1978 Logo na sua carreira Na temporada de estreia Depois mais duas vezes Em 80 e 81 Ele foi seis vezes Campeão sueco Com o EFK Gotenborg Seis vezes Ele foi 1990 91 93 94 95 96 E depois Além disso Ganhou em 91 Também Além do campeonato sueco A Copa da Suécia Todos esses títulos Com o EFK Gotenborg Além disso Como eu falei Foi o segundo melhor goleiro Da Copa de 98 E 94 E também O O O O O O O segundo melhor goleiro do mundo Nesse ano Tá bom Então tem essas Coisas aí do Ravel Tá Outra coisa também interessante Do Ravel Tá Ele tem um irmão gêmeo É isso mesmo O nome dele é Andréas Tá Andréas Ravel E também é jogador Viu gente Também jogou bola Tá Não teve uma carreira de destaque Jogou inclusive Pela seleção sueca Os dois jogaram juntos Na seleção Tá O Andréas Inclusive Eles começaram a jogar juntos Tanto no Gotenborg Quanto no Osters Tiveram uma campanha bem parecida Uma carreira bem parecida Os dois Ele jogou no Osters De 77 Até 87 Quando Mesmo ano de 87 Ele vai para o Gotenborg Então ele começa Um ano antes Do Thomas Do Thomas Aveli No Osters Vai um ano antes Que o irmão dele Para Para O EFK Gotenborg E na seleção Inclusive Ele entra um ano antes Ele entra em 1980 Só que assim O Andréas Ele teve alguns problemas De contusão E até ele teve que Encerrar a carreira dele Mais cedo E ele sai da seleção sueca Em 88 Ele fez dois gols Inclusive pela seleção O Andréas Que é o irmão gêmeo Do Thomas Do goleiro E ele faz Ele faz Ele termina A participação dele Na seleção Em 89 Ou seja Um ano antes De ir para a Copa do Mundo Então fatalmente Os dois iriam para a Copa do Mundo Em 1990 Mas ele teve que Assim Abreviar a sua carreira Por causa de contusão Tá bom? Mas veja aí Que bem interessante Bem bacana Só falar rapidinho Então Mais é para finalizar Na situação No caso Do Raveli O goleiro Assim Eu sempre gostei De Da Suécia E tal Mas o Raveli Ele era um cara Assim Que eu Ficava impressionado Porque ele era um goleiro Que ele fazia muita graça Muita piada Ficava saltitando Fazendo careta E coisa e tal Mas realmente Ele era um goleiro Espetacular Transmitiu uma segurança Muito grande Ele tem um histórico De grandes defesas Era um goleiro Assim Espetacular mesmo E uma época Em que o goleiro Ele não tinha Tanto esse protagonismo Como ele tem hoje Hoje o goleiro É muito mais protagonista Do jogo Do que Era em épocas passadas E o Raveli Ele vem de uma época Perdão Ele é contemporâneo De outros gigantes goleiros Do futebol mundial Como o Dassaev O Walter Zenga O próprio O próprio Peter Schmeichel Que eu já fiz vídeo dele aqui também O Fred Holm Também que eu falei Então tinha gigantes goleiros No futebol mundial E ele também E se destacando Ele teve a carreira dele Praticamente toda ela Jogando no futebol sueco Que não é um futebol Tão vistoso Tão assim E ele Fez a sua carreira Mas como eu disse O melhor momento dele Foi exatamente Com a seleção sueca Em 94 Ele era um dos pilares Daquele time Que tinha Brolin Darlene Kenneth Anderson O Tham E outros caras Que eu já fiz vídeo aqui Como eu falei Mas ele era um dos pilares Desse time Ele transmitia Toda a segurança Que ele tinha ali Que a Suécia tinha Na sua defesa Era feita por ele Ele passava Essa segurança Para o time E sem dúvida nenhuma É um grande ídolo Da história do futebol sueco Tá bom? E aí pessoal O que você acha? Você tem alguma história? Você tem alguma Alguma coisa Que você queira falar Do Raveli? Escreve aí cara Escreve aí Eu sou suspeito Para falar As verdes Aqui A Suécia Que eu gosto Demais A Suécia Sabe disso Inclusive eu tenho Um time Que eu estou jogando Hoje no campeonato Que eu jogo Que eu estou Inclusive participando Parte da administração Virei dirigente Agora E esse time Se chama Suécia Eu vou fazer vídeos Aqui depois Mostrando a camisa Também Vocês vão ver E eu como goleiro Da Suécia Olha isso Então Raveli tinha que estar Falando dele aqui E o Raveli Sem dúvida nenhuma É um goleiro Que tem Uma ligação Quando se fala De goleiro Na Suécia Talvez o primeiro nome Que venha na cabeça Seja O do Raveli Porque ele realmente Foi muito emblemático Teve um impacto Muito grande E a grande Campanha Da Suécia Ele era um goleiro E destaque Do time Tá bom Então Deixa o comentário Fica à vontade Está aberto Para vocês Certo Vou encerrando Esse vídeo Por aqui Peço para vocês Aquelas ações De praxe Do YouTube Peço também Para vocês assistirem Estou deixando Sugestão de vídeos Aqui na tela Para você assistir A outros vídeos Do canal Essa Goleiros lendários É esse quadro Que eu gosto demais Já fiz vídeo De vários goleiros Vou deixar aí a playlist Para vocês também Acompanharem Tá bom Muito obrigado Gente, grande abraço Fiquem com Deus Até os próximos vídeos Do canal Beijo no coração Até mais gente Abraço Tchau, tchau Fui